faz pssss já gosto malta, hoje vamos andar num turbo, mais um turbo vocês têm pedido Fiat's, eu não tenho conseguido arranjar muitos Fiat's mas aqui o amigo Rodrigo trouxe um Fiat 500 constipados constipados eu quero saber como se sentirem ao vivo e deixar de sair sem ser eu só vou passar por cima eu só vou passar por cima eu vou passar por cima eu vou passar por cima eu vou passar por cima E aí, acalou, meu. Olha lá, foi sujado a subir, meu. Muito mais. Posso deixar? A malta apanha assim, um chico enxento. O que eu falava? Este, o carinho. Malta dos cabos. Malta dos cabos, olha que vocês levam um dos chico enxento. E o carro, ele marca 580 no quadrante, chega aos 180 e ele continua, por exemplo. Na Alemanha. Na Alemanha. Quando vais à Alemanha. Quando vais à Alemanha, só quando vai à Alemanha. E passa com o causado. Não por experiência própria, mas já há um outro esquema. Tu manda aventuras? Não, não, não. Nem na Alemanha. Na Alemanha. Porque isto, digamos, a partir do quê? Dos 160. É pá, é um carro muito instável. Quando acaba, metes mais e... É, quando acaba, metes mais. Mas fazes o quê com 15 e 8? É pá, com cerca de 20€ de gasolina, que dá a volta de 13, 14 litros, salvo erro. É pá, faço aí 200km por aí. Depende daquilo que a gente acelera. Sim, depende se apanhas algum outro vídeo, se não, não é? E apanha-se. Apanha-se muito, senão se apanha. Apanha-se muito, senão se apanha. Às vezes o que acontece é, como este carro tem tendência de andar mais um bocadinho, a gente vai mais para as vias do meio, vias da esquerda, para as escaladas e não sei o quê. E depois a maldiz, olha-me este gajo. Exatamente. Olha-me este gajo da chico achete. Cola-se à traseira, cola-se à traseira, tipo naquela... Sai da frente ou a charute. Com esse charute, não é? E a seguir a gente manda-lhe uma lá cheia, pisa e tchau Laura, que é mesmo assim. Yeah. Afora, que é mesmo assim da chico Vamos para todas as scaias de a função do piloto? Vamos para todos nós. .